Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre e a gente veio comer o churrasquinho do Polaco. Oi, eu quero o cachurrasco. Cachurrasco de carne, misto, porco, linguiça, claração, frango. Linguiça. Vale tomate, alface, cebola, maionese, azeite de oliva. Sim, pessoal, eu não conhecia esse tal de cachurrasco. É um churrasco dentro do pão, aí ele pega do espetinho, bota dentro do pão, coloca mais um monte de coisa gostosa aqui, azeite de oliva, alface, tomate, fecha e prensa o pão. E tem maionese também. E cebola, tô vendo cebola aqui. Cara, isso é muito bom, delicioso. Bagunça. Agora tô pegando a linguiça. Bem feitinha, não tá muito seca. Pão com linguiça é uma das melhores coisas que tem na vida. É R$9,00 pra ropinha. E tem outras opções, tem salse e pão, espetinho, quatro filas. Então, pessoal, tô com a pança cheia. Fica aqui perto da URGS, perto da parada do ônibus ali, perto da Santa Casa. Naquela pracinha tem o cachorro e depois tem o churrasquinho. Encontrei milhares de pessoas conhecidas aqui em cinco minutos. Então, é um local de circulação de gente. Baita de um hug. Curte lá a nossa fanpage no Facebook. Apoie a gente no Poice, compartilha, comenta e até semana que vem. É nóis! Essa é a última vez. Esse é mais um dia de sobrevivência gastronômica. Mas calma, né? Não pode. Esse é mais um dia de sobrevivência gastronômica. Nossa, vou até o meio da primeira vez. Como é que eu faço agora? Esse é mais um dia de sobrevivência gastronômica. Tô de alegre. Agora eu consegui falar!